Olá, eu sou a doutora Flávia Mambrini e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar de uma condição que acomete muitas pessoas, desde crianças, mas principalmente adolescentes e adultos, que é a acantose nigricans. Você já ouviu falar sobre isso? Se nunca ouviu, fique com a gente que eu vou explicar direitinho o que é. A acantose nigricans é aquelas manchinhas, sabe? Aquelas que a gente fala, nossa, é um sujeirinho, um macuco. Você fala, nossa, aquele menino ali não limpou o pescoço direito. Ou a mãe fica esfregando, já vi isso várias vezes, passando pomada, clareador para clarear aquela região de pescoço e não melhora. Então a acantose nigricans é uma condição dermatológica que vai fazendo esse espessamento da derme, essa hiperpigmentação e vai deixando um aspecto meio aveludado naquela região. Acontece por quê? Por diversos fatores. O principal motivo de se desenvolver uma acantose nigricans ainda, infelizmente, ela é idiopática. O que significa isso? A gente ainda não sabe direito por quê. Mas ela pode ser hereditária, ela pode ser induzida por drogas, principalmente algumas pessoas que usam corticoide há muito tempo. O que a gente mais sabe sobre isso são as condições endócrinas. E nas condições endócrinas, a mais frequente é a obesidade. Então quanto mais gordinho você tá, mais chance de você desenvolver uma acantose nigricans. E o que a obesidade tem a ver com a acantose? Principalmente o hiperinsulinismo. Então quanto mais essa pessoa tá fazendo estímulo de insulina, mais chance de fazer esse desenvolvimento dessa lesão na pele. O que mais que pode dar isso? A síndrome do ovário policístico, que a gente tem vários vídeos sobre isso. Se você quiser, só acesse o próprio diabetes, as tireoideopatias, as doenças de Cuxi e outras condições endócrinas podem desenvolver isso. Mas a gente tem que ficar atento também que a própria acantose nigricans, ela pode ser um marcador de uma doença maligna. Então principalmente relacionada com os adenocarcinomas do trato digestivo. E o que que fica assim? O que que tem mais estudos falando sobre essa correlação? É o câncer de estômago, tá? O câncer gástrico. Então gente, se você tem, se você detectou que tá com essa lesão, que tá parecendo aquela sujeirinha e pode ser não só na região do pescoço, mas debaixo da mama, na axila. Muita gente tem região de virilha também, aquela virilha bem escura. Tem algumas pessoas que tem inclusive dentro da boca. Procure um médico, vai investigar. Não adianta ficar passando pomadinha pra clarear. O que que vai ajudar a diminuir essa mancha? É a mudança do estilo de vida. Que é o que a gente sempre fala. Voltar a uma alimentação mais saudável, tirar os ultraprocessados e atividade física. Então procure o seu médico e investigue. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você tem essa manchinha, escreva aqui pra gente. Se você tem mais dúvidas sobre isso, coloque que a gente vai fazer mais vídeos sobre esse assunto, tá bom? Beijo e até o nosso próximo vídeo.